População brasileira, eu peço que vocês viralizem esse vídeo pra todo o Brasil. A verdade tem que prevalecer. Olha a covardia que eles estão fazendo comigo. O certo é errado nesse país. Vocês acreditam que a Polícia Federal vai me investigar? Mas ela não vai me investigar porque eu botei dinheiro na cueca, porque eu roubei, porque eu desviei dinheiro, não. Fique claro aqui, meu respeito, a Polícia Federal, mas olha isso aqui. P.F. abre em queda contra fake news sobre enchentes no Rio Grande do Sul. E mira, Cleitinho, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal. Que fique claro aqui que eu não ia nem tocar nesse assunto mais. Porque é o momento agora de todos os políticos se unirem pra poder salvar a vida e reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Mas a verdade precisa ser dita. E eu tenho que provar pra vocês aqui que eu não fiz fake news. Durante esses dias, eu recebi vários vídeos de reclamações de voluntários pela burocracia do Estado pra poder fazer as doações. Eu simplesmente peguei um vídeo desses e publiquei e questionei dizendo o seguinte, vamos usar o bom senso agora, gente. O momento agora é pra poder salvar vidas e matar a fome. Foi só isso que eu fiz. Agora eu quero provar pra vocês que eu não fiz fake news. Quero mostrar primeiro aqui, gente. Essa nota da CONFAS. Você sabe o que é a CONFAS? Conselho Nacional de Política Fazendária. Aí vamos lá. Dispensa a emissão de documento fiscal na operação e na prestação de serviços de transporte relativa à remessa de mercadorias dada para assistência à vítima de calamidade pública. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa. O meu vídeo foi na segunda-feira. Olha a nota. Dia 7 de maio. Foi na terça. Eu vou repetir aqui, ó. Dispensa a emissão de documento fiscal na operação. Dispensa. Aí tem mais. Eu quero mostrar pra vocês aqui um vídeo da NTT. Olha isso aqui. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir de sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santo Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante? Pode parar aqui. Devidamente anulados. Quer dizer, eles vão anular a multa. Se vai anular a multa é porque ia ter multa. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui o vídeo do governador lá do estado de Santa Catarina. Olha aqui. Presta atenção. Mostra aí. Ele é da defesa civil da capital de Santa Catarina. E está trabalhando muito pra ajudar os gaúchos a conduzir comboios de mercadorias pra chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou a mercadoria, foi multado duas vezes por excesso de mercadoria e depois por evasão. Ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar... Vou parar aqui. Vou parar aqui. Esse governador aqui, gente, é do estado de Santa Catarina. Ele tem fé pública. Ele está fazendo fake news. Eu estou provando pra vocês aqui que eu não fiz fake news, não. O vídeo que eu compartilhei e eu fiz esse questionamento é simplesmente pra acabar com a burocracia, pra usar o bom senso, pra gente poder salvar vidas e matar a fome do povo do Rio Grande do Sul. Eu não fiz nada de errado pra vocês caem nessa palhaçada. Agora eu queria aqui mostrar o que a imprensa não mostrou no meu vídeo. Porque no meu vídeo, o principal do vídeo... Sabe o que foi o meu principal do vídeo? É o primeiro, mostra aqui. Mostra aqui. Olha isso aqui. Olha o que é que é Eduardo Leite aqui. Volta. Olha o que é que é Eduardo Leite. Tá falando isso aqui. Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. Os cabos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários pelo menos 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. 19 bilhões. Você sabe o que é o meu vídeo que estão falando que eu fiz fake news? Você sabe o que estava no meu vídeo? Eu falando pra pegar agora 5 bilhões pra fazer campanha pra político e colocar lá no Rio Grande do Sul. Que eu fiz esse projeto. E sem nenhuma imprensa. Noticiou isso que eu fiz, não? Que eu fiz esse projeto aqui, ó. Projeto do senador Tantino determina que o fundo eleitoral seja usado pra combate à calamidade. Pra quê? Pra pegar esses 5 bilhões que tem agora, pra enfiar no rabo do político e devolver lá no estado do Rio Grande do Sul. Porque ele tá precisando de 19 bilhões. Só pra política, esse ano a gente tinha 5 bilhões. Já diminuiu pra 15 bilhões. Mas a imprensa não noticiou isso. Aí eu queria pedir pra você que tá atacando perna de mim e tá me julgando. E você que é político também. Abraça essa causa comigo. Vamos pegar agora, pegar 5 bilhões, aprovar esse projeto. E colocá-lo lá no estado do Rio Grande do Sul. Porque esse aqui não foi compartilhado. Por isso que eu peço pra vocês compartilhar esse vídeo pro Brasil inteiro. Compartilha pro Brasil inteiro. Vamos pegar agora, pedir respeitosamente cada político do Brasil, que deputado federal e senador, pra votar esse projeto aqui o mais rápido possível. O mais rápido possível. Viu? Conto com a apoio de todos vocês. Tamo junto. Conto com o Brasil inteiro.